Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre essa maquininha aqui, a Tom T3. É você que está pensando em comprar sua maquininha, você que tem um comércio, até mesmo você que já sabe que as maquininhas da Tom realmente elas têm as melhores taxas do mercado, mas você tem dúvida, você quer saber mais sobre essa maquininha, até mesmo questão de taxas, planos e você quer saber, quer ver como é que ela funciona, ativação, tudo, tudo, tudo nesse vídeo. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final, que esse vídeo está completo para você aí, para você que está pensando em comprar sua maquininha comprar com total clareza e até mesmo escolher a melhor maquininha para você ir para o seu negócio. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final e só lembrando, eu vou estar deixando aqui na descrição essa maquininha com 10% de desconto para você, já com link promocional. Então vamos para o vídeo de hoje. Bom pessoal, agora que estamos aqui com a minha maquininha, vou fazer um pequeno unboxing aqui primeiramente para estar mostrando para vocês, tá pessoal, do que tem aqui dentro da caixa. Primeiramente eu vou estar ligando aqui a maquineta para estar mostrando para vocês. Você segura aqui, ela vai ligar. Você vê aí que é uma maquininha bem bonita. Essa daqui é o modelo D-230. Mostra aí para vocês. Tá ligando. Que maquininha. Ela é tanto touchscreen, né? E também ela tem teclado, né? O que facilita bastante. Aqui meu nome. Tá mostrando aqui para vocês. Bom pessoal, primeiramente aqui em relação à caixa. Ela vem com adesivo, né? Ela vem com, primeiramente com a fonte aqui, um cabo, né? Para você estar carregando ela. Essa maquininha, ela tem uma autonomia de 7 horas, né? O que é muito bom, tá? Nessa maquininha. Ela tem bobina. Nessa parte aqui eu vou estar mostrando aqui para vocês. O que permite com que você, quando realizar a venda, né? Você pode tanto estar enviando por SMS o comprovante para o seu cliente. Isso é muito bom. Isso passa autoridade. Mas também você pode estar entregando na mão do cliente o comprovante, né? Isso passa mais credibilidade para o seu negócio, mais responsabilidade, mais autoridade para o seu negócio. Tá aqui mostrando aqui para vocês aqui, ó. Dentro da caixa. Ela vem com isso aqui, ó. Tipo um manualzinho, ó. Explicando sobre a maquininha. Vem com um chip. Você escolhe o chip, tá? Eu escolhi o chip da Vivo. Geralmente eles mandam essa maquininha. Na hora que você vai fazer a compra dessa maquininha tem três opções de você escolher o chip. Seja ela claro, tin e vivo, né? Eu escolhi essa daqui, ó. Aí eu escolhi o chip da Vivo. Tá mostrando aqui para vocês. E só lembrando, você não precisa recarregar a maquininha. Tá pagando nada não. É uma maquininha que não tem aluguel, não tem mensalidade e realmente tem as menores taxas do mercado. Mostro aqui para vocês aqui, ó. O manualzinho da maquininha. Tá mostrando aqui para vocês, ó. É uma maquininha que tem conexão 4G, Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth, bateria, pagamento por aproximação, NFC, né? Que você pode estar aproximando aqui, ó, o cartão de cliente na tela aqui e realizando o pagamento. Isso facilita muito, muito, muito. Hoje em dia, né? Muita gente utiliza esse método de pagamento. Essa maquininha tem... Você pode estar aceitando o pagamento por tarja magneto, passando o cartão aqui ou até mesmo inserindo o cartão com chip. Aqui nessa parte de baixo aqui. Tá mostrando aqui para vocês, ó. Essa maquininha. Tem a opção aqui, ó, de pagamento, cancelamento, recebimento, relatórios. Aqui, ó. Ajuda, ajustes. Mas antes disso, eu vou estar vindo aqui, ó, nessa parte aqui de pagamento. Vamos supor que você vai realizar uma venda. Você pode estar colocando aqui nessa calculadora, ó. Vamos supor que o produto é 20 reais. 20. Tá aqui, ó. Aí você vai vender mais uma camisa que é 30, um exemplo. Aí você vem aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Você coloca mais. Vamos supor que a camisa é 35. Só um exemplo para vocês verem. Aí aqui, ó. Bote em pagar. Aí ele já soma aqui, ó. Já diz quanto é que vai ficar. Aí pagar. Aí aqui você escolhe. Se vai ser no débito, se vai ser no crédito. Vai ser no débito. Aí aqui, ó. Aproxima o cartão ou insira. Então, realmente, é uma maquininha bem completa para você estar realizando vendas. Antes de estar falando mais detalhes sobre essa maquininha, eu vou estar vindo aqui, ó, no aplicativo aqui, ó. Um aplicativo da sua maquininha, né? Da Tom. Você vê aqui, ó. Tem diversas funções, ó. Você pode aqui, ó. Vender agora. Pix. Link de pagamento. Você tem aqui, ó. Depositar. Minha loja. Pagar contas. Calcular taxas. Dinheiro. Aí aqui, ó. Recarga de celular. Minhas vendas. Você vê que realmente é um aplicativo bem completo. Tem essa parte aqui, ó. De link de pagamento. Você pode vir aqui, ó. Gerar um link de pagamento. Criar um link de pagamento. Aqui você coloca. Vamos supor. Você vai fazer uma venda de 50 reais. Aqui, ó. Aí você vê aqui, ó. Criar link. Aqui você bota aqui, ó. Camisa. Um exemplo. Você criou. Aqui você pode estar escolhendo se vai ser o link de pagamento através de boleto ou até mesmo cartão de crédito. Vamos supor que seja boleto. Boleto bancário. Você vem aqui, ó. Aí ele diz aqui, ó. Se você quer receber 50, você tem que botar mais de custo aí 2,99 para você estar recebendo. Então, você pode estar vindo aqui, ó. Essa maquininha também tem essa questão aqui de você calcular taxas. Isso ajuda muito aí na hora das suas vendas. Aí você vê aqui, ó. Quero cobrar. Aí aqui, quero receber. Vamos supor que você quer receber 100 reais. Vamos lá. Vamos fazer como se fosse uma simulação de uma venda. Eu quero receber 100 reais. Você vem aqui, ó. Próximo. Aí ele vai me dizer quanto é que eu tenho que cobrar para eu estar recebendo os 100 reais. Para eu receber 100 reais, eu tenho que cobrar 101 reais. Isso porque eu estou no plano Brother, que é o plano mais completo, né? Que tem as melhores taxas do mercado para essa maquininha aqui. Beleza, pessoal? Então, você vê aí que realmente é uma maquininha bem completa. Você recebe com um dia útil, o que é muito bom. Você não precisa estar esperando para estar recebendo dinheiro. Isso aí ajuda muito. Você ganha capital de giro. Você ganha dinheiro no caixa. Então, você pode estar reinvestindo no seu negócio, crescendo no seu negócio ainda mais. Bom, pessoal. Eu vou estar mostrando aqui para vocês algo bem importante. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como você pode estar ativando a sua maquininha. Eu vou deixar ele aqui no card para vocês. Bom, pessoal. Antes de estar mostrando para vocês, explicando para vocês até mesmo sobre os planos e taxas da maquininha Tom, que eu sei que vocês estão realmente interessados em saber sobre isso, eu preciso dar aqui alguns avisos e até mesmo orientações bem importantes para vocês a respeito da maquininha Tom. Quem é que pode estar utilizando a maquininha da Tom para realizar a venda? Seja você CPF ou até mesmo você que tem CNPJ, você pode estar utilizando a maquininha da Tom. Ah, Paulo. Como é que eu faço para receber o meu dinheiro das minhas vendas? Bom, o dinheiro da sua venda cai com um dia útil na sua conta. Você não precisa ter uma conta bancária porque ela fica no próprio aplicativo da Tom e você pode estar adicionando uma conta bancária, uma conta, seja ela corrente ou até mesmo conta poupança, para estar enviando o seu dinheiro das suas vendas. Isso é bem simples de você estar fazendo. Você pode estar fazendo isso com total tranquilidade. Eu vou estar vindo aqui no aplicativo da Tom para mostrar para vocês, para não ter dúvida. Você pode estar vindo aqui em transferir dinheiro e você pode transferir até mesmo via Pix ou até mesmo via TED. E também você pode estar adicionando uma conta para você estar transferindo o seu dinheiro das suas vendas que você fizer aqui na maquineta da Tom. Bom, pessoal. Agora eu vou estar falando para vocês referente às bandeiras que essa maquininha aceita. Ela aceita as principais bandeiras que tem hoje no mercado, seja ela America Express, Elo, Visa, Mastercard, Hipercard. Essas cinco bandeiras de forma de recebimento que você pode estar utilizando nessa maquineta praticamente representam aí 90% das principais bandeiras que tem atualmente no mercado relacionado aos cartões. Bom, pessoal. Agora eu vou estar falando aqui para vocês algo muito importante. Ah, Paulo. Essa maquininha, ela tem garantia? Sim, ela tem garantia. Ela tem uma garantia vitalícia. Você pode também estar trocando essa maquininha por uma outra. Caso a maquininha dê defeito, alguma coisa assim, você pode estar entrando em contato com o suporte. O suporte da Tom, pessoal, é incrível, é excepcional. Eles respondem muito rápido. Você fala com ele até mesmo pelo WhatsApp. E o suporte deles são incríveis. Essa maquininha, ela é modelo Comodato. Ah, Paulo, o que seria modelo Comodato? Modelo Comodato nada mais é do que, se você, um exemplo, tem essa maquininha, você comprou com eles. Aí você ativou a maquininha, aí você passou um ano, dois anos, três anos, você vendeu, um exemplo. Você não está mais utilizando a maquininha. Possa ser, tá? Que eles entrem em contato com você solicitando a maquininha. Mas, para isso, eles vão te oferecer um valor aí que você pagou nessa maquininha. Mas, é bem importante que eu estou orientando isso para vocês, para vocês já ficarem cientes. Agora, eu vou estar falando para vocês em relação a suporte, chat. Bom, pessoal, a Tom tem uma excelente equipe, tá? Ela não vai te deixar na mão. Tudo que você precisar, dúvida, isso, aquilo, outro, você pode estar entrando aqui no próprio aplicativo. Você vê aqui, nessa parte aqui, e vocês podem estar entrando em contato diretamente com ele. Você pode estar falando com o atendente. Ele responde muito, muito rápido aí. E eu tenho certeza que vai estar tirando todas as suas dúvidas. Bom, pessoal, agora eu vou estar falando para vocês referente às taxas dessa maquininha. Eu vou estar indo para a tela do meu computador para estar explicando de uma melhor forma para vocês. Bom, pessoal, agora que estamos aqui na tela do meu computador, vou estar explicando para vocês referente aos quatro planos que a Tom trabalha. Seja ele o Tom Básico, o Tom Mega, o Tom Giga e o Plano Brother, que é atualmente por conta do Big Brother Brasil. Mas antes ele era chamado do Plano Ultratom. Vou estar vindo aqui embaixo para estar explicando para vocês de uma melhor forma. Você vê aqui que no plano básico ele tem geralmente as maiores taxas. No débito 1.99, no crédito 4.99 e no crédito em 12x 22,59. Você vê aí que no plano básico ele tem as maquininhas mais baratas, mais em conta, porém as taxas são bem mais altas. Eu não costumo recomendar o plano básico por conta disso. As taxas são bem mais altas. Já se você vende muito em uma vista, eu super recomendo para você o plano Megaton. Porque no plano Megaton, olha quanto fica no débito. Fica 1,69. No crédito vai para 3,49. E no crédito em 12x vai para 15,99. Já se você vende mais no parcelado, eu super recomendo para você o plano Gigaton. Porque no plano Gigaton você vem aqui no débito 1,79, no crédito 3,69 e no crédito em 12x 13,49. Você vê aí, se você fizer um comparativo no plano Gigaton com o plano Megaton, olha a diferença. Você comparar também aqui o plano Gigaton até mesmo com o plano básico vai para 22,59%. Então fica bem mais alto. Para você que vende mais no parcelado, o ideal seria no plano Gigaton por conta da taxa que é bem menor. Já se você quer ainda melhores taxas, eu super recomendo o plano Brother, que foi a que eu adquiri a minha maquininha, foi no plano Brother. Deixa eu explicar para vocês. Esse plano Brother, pessoal, ele é muito, muito vantajoso. Só para vocês terem uma noção, nos primeiros 30 dias ele trabalha com essas taxas promocionais no débito 0,99, no crédito 0,99 e no crédito em 12x 9,99. Só que, atenção, o plano Brother está atrelado à Selic. Eu vou estar vindo aqui embaixo para estar explicando o plano Brother para vocês de uma melhor forma. Você vê aqui, no débito fica 0,99 e após 30 dias a taxa vai para 1,39%. Já no crédito à vista, nos primeiros 30 dias fica 0,99 e depois 30 dias vai para 3,20%. No crédito parcelado em 12x, nos primeiros 30 dias fica 9,99 e após os 30 dias vai para 12,99. Atenção, presta bastante atenção nisso. Essa taxa promocional aqui é referente aos 30 primeiros dias assim que você recebe a maquineta. Ou até mesmo os 5 mil reais de faturamento você fazendo vendas através da sua maquineta. Se você fizer um comparativo, mesmo assim, o plano Brother é o que mais tem custo-benefício, é o que mais tem vantagem para o seu negócio. Então, tenho certeza que vai estar te ajudando bastante. Isso você vê aqui que é nas bandeiras Mastercard e Visa. Se você mudar aqui para a bandeira Elo, Amex e Hipercard, ela vai aumentar um pouquinho de nada, tá? Mas funciona desse mesmo jeito. Depois de 30 dias aumenta um pouquinho aqui. Mas isso é só referente a esses tipos de bandeira que eu estou mostrando aqui para vocês. Bom pessoal, espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se eu te ajudei, eu peço que você deixe o like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está querendo comprar maquininha, mas está com dúvida. Ou até mesmo aquela pessoa que não sabe qual maquineta usar, qual plano utilizar. Recomenda esse vídeo para essa pessoa, tá? Manda esse vídeo para ela. Manda esse vídeo no WhatsApp. Compartilhe esse vídeo o máximo. Que eu tenho certeza que esse vídeo pode estar ajudando muitas pessoas, né? Muitos empreendedores aí que estão querendo aumentar o seu faturamento, aumentar as suas vendas. E até mesmo pagando menores taxas aí na sua maquineta. Só lembrando, o link vai estar aqui embaixo na descrição da sua maquineta Tom T3 no Plano Brother. Já com o link promocional para você adquirir aí ela com maquininha com 10% de desconto para você. Espero que eu tenha te ajudado. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.